Deputados estaduais de oposição entraram na justiça para tentar barrar a proposta que suspende o reajuste do funcionalismo. Já a comissão de orçamento aprovou a lei de diretrizes orçamentárias que contém a emenda revogando o aumento. 65 emendas à proposta do governo foram apresentadas. Uma retirada, duas aprovadas parcialmente, 24 rejeitadas e 38 acatadas. Entre as aceitas, o aumento de 7 para 10% das verbas de livre remanejamento do governo. Ou seja, cerca de 6 bilhões de reais poderão ser usados a partir de decretos, sem a necessidade de aprovação do legislativo. E nós acatamos uma das emendas, reduzindo aquilo que o governo queria de 15% para 10% de suplementar, quer dizer, o próprio orçamento, sem a necessidade de uma lei específica. Também foi aprovada a polêmica emenda que suspende o reajuste dos servidores até que as dívidas referentes a progressões e promoções sejam quitadas e haja disponibilidade financeira para a reposição salarial. Em meias de divergências a partir da aprovação da comissão de orçamento, a LDO entra agora na pauta da sessão plenária desta terça-feira. Aí, de acordo com o regimento, ou o texto poderá ser votado como um todo ou poderão ser pedidos destaque. Neste caso, a emenda que suspende o reajuste dos servidores poderá voltar a ser discutida. Mas para isso é preciso o requerimento assinado por pelo menos 18 deputados. E mais do que isso, para aprovar o requerimento e ainda retirar a proposta do governo, a maioria dos parlamentares precisa concordar. Mas a oposição reconhece não ter força para derrubar a emenda. Até por isso, na sessão desta terça, o líder da bancada oposicionista adiantou que buscará justiça contra a suposta inconstitucionalidade da suspensão do reajuste. Acordos salariais, principalmente quando transformado em leis, são direitos adquiridos do servidor público. Em cima dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entramos com o mandato de segurança, aqui no TJ, com pedido de eliminar, contra a decisão do presidente de colocar em pauta esta votação. E se não tiver o apoio da Justiça e nem da maioria dos deputados, servidores estão a postos. Nesta segunda, poucos. Mas com a promessa de, nesta terça, ocupar as galerias da Assembleia para pressionar a manutenção da reposição salarial. Essa pressão coletiva é para que os deputados, na hora de votar, votem realmente a favor dos servidores. E há uma recomendação que nós passamos, enfim, a toda a equipe de segurança. Mesmo se estiverem aqui, não terá confronto, não permitiremos armas, não permitiremos nem os cacetetes da polícia. Dois aspectos para se analisar nessa matéria. Primeiro, o governo do Estado não tem dinheiro para honrar o que prometeu aos servidores. Por isso, tudo isso que vocês assistiram aí, emenda daqui, corta dali, ação para cá, é para o governo não pagar o reajuste dos servidores. Pagar as progressões, que já estão caducando, por assim dizer. Esse é um aspecto. O governo não tem dinheiro e aí é preciso analisar com muita tranquilidade as finanças para saber até onde o governo não tem dinheiro para pagar o que se comprometeu lá atrás. Segundo aspecto a ser analisado é pelo lado nacional. Todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O governador Pezão mandou um pacotaço de maldades para a Assembleia, onde corta até 30% do salário do próprio servidor. Todas aquelas mumunhas que foram conquistadas agora vão por água abaixo. Então, por um lado, o Paraná está certo e por outro, está errado.